Olá pessoal, quem fala aqui é Márcio Gomes, analista da CNPI. Vou passar para vocês aqui as recomendações da nossa carteira gráfica semanal. Primeiro ativo aí na tela, Gerdau. Vale recomendação de compra no rompimento do pivô aqui em R$17,16. Com alvo inicial em R$18,90. E o stop, que é onde você vai sair se o barco começar a afundar. E se afundar, em R$16,08. Próximo ativo, Coppel, defensivo. Vamos para a composição de carteira. Vale recomendação de compra no rompimento dessa consolidação aqui em R$6,368. Com alvo inicial em R$69,45. E o stop em R$60,64. Próximo ativo, Mio. Tinha vindo de uma forte queda aqui, já se recuperando. Vale recomendação de compra no rompimento dessa consolidação aqui em R$80,01. Com alvo inicial em R$9,00. E o stop em R$7,47. Outro ativo, Itaúsa. Papel tentando fazer uma onda 3 aqui para cima. Então vale recomendação de compra no rompimento do pivô aqui em R$10,62. Com alvo inicial em R$11,62. E o stop em R$10,18. E o último ativo, mas não menos importante, positivo. Ali a recomendação de compra em R$5,76. Com alvo inicial aqui em R$6,50. E o stop em R$5,37. Pessoal, mostrou o histórico aqui da nossa carteira. Linha azul aqui é a nossa carteira. E a vermelha aqui é o IBOB. Então, um acumulado do ano, um retorno de 49% contra uma queda do mercado de 17%. Pessoal, da minha parte, aí era isso. Se você gostou do vídeo, dê o like, compartilhe. Se inscreva no canal. Eventuais dúvidas, estou na sala de análise, cujo link eu vou deixar aqui na descrição. Agradeço a todos. Ótimo dia. Ótima semana. Ótimo dia.